Música Erev Yom Kippur, numa cidade distante. O Rabino da cidade decide, esse ano, quem quiser receber a brachá, a bênção do Rabino, na véspera de Yom Kippur, para ter um ano bom, um ano doce, esse ano não vai ser de graça. Vai ter que pagar, cada um vai ter que me dar uma moeda de ouro, e aí sim vai receber a minha bênção para que seja um ano bom. As pessoas da cidade, a maioria não tinha condição, não sabiam o que fazer. Por um lado, queriam receber a brachá, a bênção do grande Rabino, que prometia para todos o Shana Tová, o ano bom e doce. Por outro lado, eles realmente não tinham condição. Cada um começou a se esforçar, conseguiu uma moeda aqui, uma moeda ali, e assim o Rabino dava a brachá somente para quem conseguia trazer a moeda. Yom Kippur já estava se aproximando, e chegou uma mulher, viúva, com um bebê no colo. Falou, Rabino, desculpa, eu não tenho dinheiro. Meu marido faleceu faz pouco tempo, me deixou aqui sozinha com o bebê, nem para a gente comer eu não tenho dinheiro. Muito menos para te dar, para você me dar uma brachá. Mas por favor, Rabino, a gente quer uma brachá sua. O Rabino falou de jeito nenhum. Esse ano, só vai receber a minha bênção quem me dá uma moeda. A mulher desesperada sai na rua e começa a correr atrás daquela moeda. Pede aqui, pede ali, pede emprestado, pede esmola. E a mulher coitada com o bebê no colo, pedindo quem pode me dar uma moeda para receber a bênção do Rabino na véspera de Yom Kippur. Depois de correr muito, ela conseguiu a moeda. Foi até a casa do Rabino e falou, Rabino, por favor, agora sim eu consegui uma moeda. Abençoa a mim e a meu filho, que é um bebê. O Rabino falou de jeito nenhum. Uma moeda, somente uma brachá. Se você quiser uma brachá para você e uma para o seu filho, vai precisar me dar duas moedas. E a mulher não sabia mais o que fazer. Ela falou, Rabino, Yom Kippur já está chegando. Eu não vou conseguir correr atrás de mais uma moeda. Pegue essa moeda, abençoa meu filho. Ele merece essa bênção. Foi nessa hora que todos entenderam o motivo que o Rabino estava pedindo aquela moeda. O Rabino olha para cima e fala, Deus, Criador do Universo. Olha só como é bonito a ação dessa mulher, dessa senhora com o bebê no colo. Ela está disposta a dar todo o seu esforço, toda aquela moeda que ela conseguiu, para dar a bênção para seu filho. E ela ficar sem a bênção. Assim também você, Deus. Por mais que o povo judeu pecou durante o ano passado, nós somos seus filhos. Decrete para todo Am Israel o Shana Tová, o Metuká. Naquele momento, todos entenderam. Na verdade, o Rabino não queria a moeda, mas sim ele queria um motivo para poder abençoar todo Am Israel. Nesses dias sagrados, que vamos entrar agora, Yoma Kippurim, o dia mais sagrado do ano, nós revelamos que Deus é mais do que nosso Deus. Ele é como se fosse Avinu Malqueno, como se fosse nosso Pai. Ele é realmente o nosso Pai. E por isso, ele abençoa a gente. Assim como uma mãe, que dá tudo o que ela tem. Aquela moeda, todo o esforço dela para abençoar seu fim. Assim também Deus quer decretar para a gente o Shana Tová, o Metuká. Um ano bom e doce. Porém, só está esperando a gente fazer o mínimo esforço. Vim para a sinagoga, fazer um jejum, se conectar com Ele. E nesse momento que a gente revela que somos filhos de Deus, e Deus decreta para a gente um ano bom e doce. Que sejamos todos carimbados no livro da vida para um ano muito bom e muito doce. Hatimah Tová para todos.